Uma torta super fácil de fazer, uma torta de vegetais, gente deliciosa, tudo de bom. Uma torta sem glúten, uma torta com bastante proteínas, tá? Tudo de bom pra nossa saúde. Pra você que tá chegando no canal e ainda não me conhece, eu sou a Esther do canal Culinária da Esther. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Não é inscrito ainda? Aproveita, já clica aí no sininho, ativa o sininho pra receber as notificações aqui do canal, tá? Aproveita e se inscreva no canal, deixa o seu joinha pra estar ajudando o canal. E você também que já é inscrito, já acompanha aqui o canal, não custa nada deixar o seu joinha pra ajudar o canal, tá certo? Então, bora lá, deixa de conversa e vamos separar dos ingredientes e fazer essa delícia de receita. E eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Uma receita bem prática, bem fácil e saudável. Pra você que faz uma dieta, né? E quem está também, é colocar receitas novas na sua dieta, essa dieta é uma ótima opção pra você. Então, bora lá e vamos fazer a nossa receita. Para iniciar. Para iniciar a nossa receita, nós temos aqui dois ingredientes principais da nossa receita, tão deliciosa. Nós temos couve-flor, já está higienizada e nós temos brócolis. Um pé bem pequeno de couve-flor e um bem pequeno de brócolis, tá? Já higienizado, já separei os tabuinhos. E eu tenho aqui, que eu vou deixar reservado também, meio pimentão colorido vermelho, meio amarelo e uma cebola roxa grande, cortada aleatória, assim ó, em curvas, tá bom? Primeiro passo, nós vamos começar a colocar o brócolis e a couve-flor na água fervendo. Vamos dar uma pré-cozida, tá? Não vamos cozinhar muito, não. É só dar mesmo um choque térmico, assim, na água fervendo. Enquanto dá uma pré-cozida lá nos nossos legumes, nos nossos vegetais, nós vamos preparar aqui já um molho. Nós temos quatro ovos. Nós vamos começar batendo esse ovo aqui. E vamos fazer, na verdade, um creme, né? Para a gente dissolver e colocar nos nossos vegetais ali. Os ovos batidos. Nós vamos adicionar aqui, eu tenho uma colher de sopa de lemon pepper, tá? Tem receita aqui no canal desse lemon pepper. É uma receita muito fácil de fazer e cheia de nutrientes bons para a nossa saúde. Agora aqui nós vamos adicionar cheiro verde, que eu esqueci de colocar aqui. Nós temos aqui uma porção de cheiro verde, salsinha e cebolinha, tá? E você pode colocar à vontade, é opcional. Se você quiser colocar também pimenta do reino, também fique à vontade. Agora nós vamos adicionar aqui, ó. Nós temos 100 ml de creme de leite. Vamos adicionar farinha de arroz. Tem meia xícara de farinha de arroz. Dá para ver, né? Uma receita que é sem glúten, uma receita super saudável. Vamos misturar bem essa farinha de arroz. E já vamos adicionar aqui, 3 colheres de queijo parmesão ralado. Queijo fresco que eu estou usando, tá? Também vamos adicionar o leite. Estou usando o leite integral. Se você quiser usar o leite vegetal, também fique à vontade. O leite desnatado, leite da sua preferência. Misturou tudo aqui? Muito bem. Já está temperadinho. Vamos adicionar também um fiozinho de azeite. Mais ou menos uma colher de suco. E está pronto. Nós vamos reservar aqui. E já vamos pegar os nossos vegetais. Para a gente montar aqui essa delícia, tá? Que você pode fazer para toda a família. Para receber os amigos. É uma ótima opção também para quem está fazendo dieta, né, gente? Super saudável. Para quem faz dieta low carb. Para quem faz uma dieta que tem até restrição alimentar ao glúten, né? Então, bora lá. Os nossos legumes já estão aqui. Nós vamos trocar aqui, né? Pronto. Todo já escorridinho. Todo já escorridinho, sequinho, tá? Eu... Opa! Eu adicionei aqui tomate e cereja. E temos aqui também o queijo. E temos fatias de queijo prato. Agora, o próximo passo. Nós vamos adicionar primeiro aqui, ó. Vamos colocar aleatório aqui os tomates. Né? Vamos adicionar aqui também o pimentão. As cebolas. Uma colher aqui. E o nosso molho ali, ele já está temperado. Então, a gente não precisa de adicionar sal aqui não, tá? O que nós vamos adicionar um pouquinho mais aqui é de azeite. Porque ali, aquele molho ali, já está temperado com sal. E também o queijo já tem sal ali. Uma cebola roxa. Gente, que tudo de bom essa receita, tá? Essa tortinha aqui é sensacional. Você pode servir com arroz. Com arroz branco. Vamos colocar aqui. Misturar mais um pouquinho. Ficou parado aqui. Aqui já tem o queijo parmesão, que tem sal, né? Olha só. Isso fica bom demais. Perfeito. E para finalizar, antes de ir para o forno, nós vamos adicionar aqui o queijo. As fatias de queijo prato. Você pode adicionar também outro queijo que você desejar, tá? Ah, quer adicionar queijo mussarela? Ótimo. Pode adicionar o queijo mussarela. Bom, aqui eu tenho 150 gramas de queijo prato, mas não foi necessário usar todo. Prontinho. Agora nós vamos levar para o forno aproximadamente uns 35 a 40 minutos. E eu volto com o resultado para vocês verem como ficou. Prontinho. E o cheiro está bom demais por aqui. Prontinho. Hora de cortar, gente. Está um cheiro bom demais isso aqui. Vou aqui separar aqui as laterais, porque fica grudadinho. Então a gente passa a faca rapidinho. Desgruda aqui os cantinhos para a gente cortar e degustar essa delícia tão deliciosa torta de vegetais. Que tudo de bom. Um cheiro bom demais. Gente, é uma receita perfeita para o dia a dia. Sem glúten, rico em proteínas. E ainda leva uma porção de vegetais. Gente, a cada mordida você sentir o sabor de um vegetal diferente. É tudo de bom, né? Super saudável. Faça aí na casa de vocês. Não esqueçam. Façam. Aproveita, gente. Usa aí os 3Cs. Curte, comenta e compartilha essa delícia de receita com as pessoas que gostam de receitas práticas e fáceis, né? Tudo de bom. Olha isso. Que maravilha. Que linda que fica. E cheia de nutrientes bons para a nossa saúde. Só de olhar esse colorido é tudo de bom, né? Hora de provar. Vamos provar um pedacinho. Maravilhosa. Um cheiro tudo de bom aqui. Sem glúten. Perfeita. Para quem é intolerante ao glúten, é ótima opção. Eu vou ficando por aqui com mais essa receita tão deliciosa, gente. Essa torta de vegetais super fácil de fazer. Faça aí na sua casa. Faça aí para o final de semana, para qualquer dia da semana, para a família, para os amigos, gente. É uma delícia. E olha, eu vou ficando por aqui, tá? Obrigada a você. Gratidão ficou aqui até o final desse vídeo. Um beijo para você, ó. Vou aproveitar aqui, ó. Tudo de bom. Hum, que delícia. Perfeita. Gente, você pode servir essa torta acompanhada de uma salada fria, né? De mix de folhas. Você pode servir com arroz. Você pode servir só como lanche. Gente, tudo de bom. Um sabor perfeito. Maravilhosa. Hum, tudo de bom. Um beijo para você. E gratidão por você que ficou até aqui no final do vídeo. Beijo. Até a próxima. Hum. Um beijo para você.